Gê-gê de Meio. Gê-gê de Meio. Gê-gê Bó. Gê-gê Hó. Gê-gê Bó. Gê-gê de Meio. Meio. O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê O chati maio que pavano baratia, saiyaka a rabo hum abcibê Mãe, jai chadi mãe, jai chadi mãe Hã, o apakavanavasi, supvasajaiv ho Khar hoke ganga ghathe, aditke manaiv Gai chadi mãe, jai chadi mãe, jai chadi mãe Mãe, jai chadi mãe, jai chadi mãe Sarnya karab hum ab kivye O chthi mãe, jai chadi mãe Mãe ke pavanavasi, jai chadi mãe Saarnya karab hum ab kivye Ladae jura naariya ir aur sari pir Ladae jura naariya ir aur sari pir Nahi kari na ab tern ko dhe O chati maio que pavano baratia, saiyaka rabo hum abcidem